E aí, são os cabezas de melancia suave, mano, tranquilo com vocês, é o seguinte, tropa, ó, tamo aqui no X1 dos cria, mas é o seguinte, tropa, parece que é só pistola. Parece que é M500 de 18 e eu queria achar uma desert, será que tem desert, tropa? Será que na sala tem desert, tropa? Se tiver eu vou esbagaçar, mano, esquece, mano, tá ligado, só vamos, tropinha, ó, já tem cara trocando ali na frente ali, ó, não sei nem o que tá acontecendo aqui, ó, já vou descer aqui insano, filho, já vou descer de boca. Como é que eu sou insano, tá ligado? Ó, tem aqui no deserto, ó, 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 suave, tropa, suave, filho, eu vou ter que ir atrás de uma que eu tô sem nenhuma arma, tropa, vou ter que achar uma, porque o pai é oprimidor, filho, pai pune, filho, se achar uma deserta, o pai pune, tá ligado? Porque o pai é insano na deserta, né, tropa? Gosto bastante da papada, porque os dois se conhecem. E cês tão ligado que o pai oprime, mano, ó, os caras matando, ó, ó, só tirando de deserta, filho, só porradão, ó, achei, achei a famosa. Nossa, tropa, nossa, tropa, agora vai ser só tirambaço no coco, tropa, só vamos, será que a gente vai achar um cara aí pra gente tá matando? Será que o pai, será que não vai? Já achei a famosa, tá ligado, tropa, só vamos, só a doquelas, ó, tá ligado que o pai é insano, né, pô, ó, o movimento tá só insano, só vamos, filho, ó, tem cara lá em cima, ó, vamos ver se a gente consegue ruxar nele. Claro que o cara vai tá mais melhor que eu de loot, né, mas tá ligado, né, tropa, se nós perder, pelo menos a gente tentou, e só vamos. E... é o seguinte, rapaziada, ó, X1 dos Cria, só de pistola, USP, Desert, G18 e M500, as armas mais... é, a USP é uma arma bem fraquinha, mas se você acertar dois capas seguidas, você consegue eliminar o cara, mano, e é tipo 200 de vidro com 200 de EP, mano, e é bem tranquilo de jogar, mano. Tá ligado, papai insano, só vamos. Cê tá doido, cê tá doido. Tá dando aquela treinadinha de gelo, tá ligado, né, tropa? Tá ligado, né, tropa? Tá ligado, né, tropa? Aquele gelinho insano, tá ligado? Só vamos, tropa, será que tem alguém pra cá? Eu não ouvi do nada que tenha, mas... Tá ligado, né, tropa? Só queria achar um carinho, mano, só achar... Vai ser aquele gelo cyberback insano, tá ligado, né, tropa? Gelinho cyberback insano, realmente insano, tá ligado? Gelinho invertido. Tá ligado, né, tropa? Tá ligado, né, tropa? Tá ligado? Gelinho invertido insano, já vou descer pra cá, ver se eu acho algum bilhete por aqui, tá ligado, né, tropa? Porque a gente quer tretar, fi. Não quero nem saber, fi, eu quero tretar, eu quero treta, eu quero matar, eu quero ver se o pai tá com a senha, assim, tá ligado? E já, tropa. Que isso, tropa? Nossa senhora, meu irmão. Nós precisamos matar esse cara aqui, doido. Oxi. Oxi. O kit não tá rilando não, doido, como assim, doido? Oxi. Mano, tem um cara trolando ali atrás, mano, do cara. Se eu matasse também ia ser uma puta sacanagem, pô. Se eu matasse também ia ser uma puta sacanagem com esse bootzinho aqui, véi. Ó. Ai. Tomou 60. Esse já tomou o famoso, fi, tá nem sabendo onde que vem a bala, tá ligado, fi. Já tomou aquele capote de desert, fi. Se você gostou dessa bala, deixa o like aí, tropa. Deixa o like aí, que o pai tá insano, fi. Só vamos. Só capote de desert, ó. Tem um cara ali atrás, ali, ó. Insanamente insano. Tinha o cyberback, trenzinho insano. Cadê o cara? Não tô vendo ninguém, tropa. Ai. Ai. O cara tá trolando, mano. Como assim? É hack? É hack, mano? Par de trolar, mano. Ô, louco, mano. Você tá trolando demais, tiazinho. O cara roxando igual leão, doido. O cara tá roxando igual leão, doido. Ai, tô bugando. Pô, mano. Esse cara tá chato, hein, pô. Meu Deus, pô. Vem, então. Já que tu garante na desert. Vem, estreifador lixão. Toma. Nossa, mano. Esse cara só dá peito, tropa. Que isso? Esse cara tá trocando ali, mano. Esse cara só tá dando peito, tropa. Não dá, mano. O cara só dá peito. Ah, mano. Não tá encaixando. Você tá ligado, tropa. Ai. Ai. O cachorro. Ah, mano. Mentira. Esse cara só tá dando peito, mano. Olha. É lixão, mano. Só dá peito, ó. Só matou um até agora. É bootzão. Contra a roubada. Mas o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, não esquece de deixar o like, não se inscrever no canal. A gente acabou morrendo, mano. Porque não deu. Porque esse cara tava muito chato. Ele tava trocando na sala e tal. Mas é isso. É só passar. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.